A segunda semana de julho começou com apreensões de armas. Em Manho Mirim, a polícia militar apreendeu um homem e apreendeu duas armas de fogo. Em Itamarandiba, até um colete balístico estava em mãos erradas. A reportagem está aqui, pode balançar. O primeiro caso aconteceu na noite de segunda-feira no centro da cidade de Manho Mirim. Um desentendimento comercial quase termina em morte. Um homem de 38 anos foi preso com dois revólveres, um calibre .38 e outro .32, ambos com seis munições. O boletim de ocorrência revela que, insatisfeito com o atendimento do dono de um bar, ele proferiu palavras de xingamento e o ameaçou com a arma de fogo. O outro caso foi na tarde de terça-feira. A polícia militar em Itamarandiba localizou uma motocicleta abandonada no meio de um matagal, na rodovia MGC 451. Dois indivíduos suspeitos chegaram em outra motocicleta e, ao perceber a presença da polícia, fugiram. Mas o adolescente foi alcançado e, com ele, a PM apreendeu uma pistola 9mm e um revólver calibre .38, 35 munições e um colete balístico. É, não estava bem intencionado, né, Tomás? Mas não estava mesmo.